Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. Você quer receber ajuda rápida de um dia para o outro, a análise da sua história, do seu caso, de maneira totalmente sigilosa? Então, vem aqui embaixo, você vai conferir as opções de gravação privada. Aqui você também encontra, aqui embaixo, as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim, André, boa noite, minha história é a seguinte, eu e minha namorada terminamos há poucos dias. Eu errei com ela, briguei, falei coisas que não deveria falar. Ela já me deu várias chances e eu nunca soube dar valor nisso. A última briga foi por bobeira, minha, coisa tonta. Só que depois disso, ela falou que não queria mais namorar, que queria ficar sozinha. Já faz uma semana que eu estou atrás dela, pedindo outra chance para mudar e ela está firme na decisão dela. Olha, aqui é a velha história, quem me acompanha há um bom tempo já sabe, já identificou o que eu costumo dizer aqui. É aquela coisa assim, todo mundo tem um limite. Então não adianta, meu bem. Eu acho que, tem gente que acha que pode fazer o que quiser, que a outra pessoa vai estar sempre ali, que a pessoa vai estar ao meu lado. Não vai. Chega uma hora que chega, deu, já era, já foi. E a hora que a pessoa tem forças para falar, não quero mais, ela vira uma chavinha dentro dela, que é como se agora ela conseguisse enxergar tudo que ela se sujeitou. Ela conseguisse ter uma visão panorâmica, ela vê tudo e ela consegue agora respirar. E consegue ver, tipo, cara, eu estou respirando aliviado, eu não estou sentindo mais aquela angústia e é isso que eu quero para mim. Então eu não quero mais voltar para cá. Por isso que se você é uma pessoa que está namorando alguém legal, está namorando alguém que está, sabe, te valorizando, te tratando bem, sabe, fazendo coisas por você, que você considera que são super bacanas e você gosta da pessoa, só que você não sabe demonstrar isso? Você acha que então a pessoa é obrigada a fazer isso? Você, na verdade, está explorando o sentimento da pessoa, o sentimento que a pessoa tem por você? Meu bem, presta atenção no que eu vou te dizer. É só uma questão de tempo para essa pessoa cair fora de você. Então acorda enquanto é tempo. Ela me disse que não quer mais. Ela falou que eu a magoei demais, que machuquei muito ela. Nós tivemos muitas experiências boas, momentos inesquecíveis. Ela sempre foi carinhosa, amorosa, me ajudou. Não sei o que fazer. Ela também falou coisas que me machucaram. Teve atitudes que nunca esperava dela. Ela me ignora, me rejeita. Ela está sendo muito fria comigo. Parece que ela nunca me conheceu. Eu conheci ela quando eu tinha acabado de perder... Não, eu conheci ela quando ela tinha acabado de perder o avô dela. E depois, logo, ela passou por uma cirurgia. Eu sempre cuidei dela, sempre fiquei do lado dela. Ela nunca abandonei, por mais chato que eu seja. Por mais que eu tenha brigado. Falado coisas que machucassem, eu me arrependi. Ela me perdoou, mas ela falou que não quer mais namorar. Ela falou que ela quer crescer profissionalmente. Quer realizar todos os sonhos dela. E que não quer mais ninguém no momento. Falou que gosta muito de mim. E que talvez um dia a gente volte. Falou que não aguentou mais. Eu sei que eu errei. Mas eu me arrependi e sei que mereço perdão. Sei que mereço perdão. Olha isso. Eu sei que eu mereço perdão. Não, meu querido. Veja bem. Eu posso até achar que eu mereço perdão. Tudo bem. Mas do jeito que você fala, parece que ela é obrigada a perdoar. E não é. Outra coisa. Ainda que ela perdoe. Porque me parece que você falou aqui em meio... É que seu e-mail não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Então, às vezes fica até difícil de eu compreender. Mas me parece que você soltou aqui no meio que ela sim te perdoou, mas que ela disse que não quer mais namorar. Sim. Isso é verdade. Então, primeiro ponto a ser entendido. A pessoa não é obrigada a te perdoar. Segundo ponto a ser entendido. A pessoa pode te perdoar. Mas o fato dela te perdoar não significa que ela quer reatar o relacionamento ou que ela sequer queira manter o contato com você. As pessoas podem nos perdoar, mas tipo, ó, você lá e eu cá. Segue sua vida que eu sigo a minha. Eu te perdoei porque o perdão vai fazer bem pra mim e tal. E eu não quero ficar carregando essas coisas. Então, cara, tá perdoado. Perdoado, esquece, passou, segue sua vida e eu sigo a minha. Porque as pessoas acham que se eu fui perdoado é porque a pessoa zerou, a pessoa tem que voltar a manter a mesma relação que ela tinha antes comigo. E não é assim que as coisas funcionam. Tem gente que perdoa e quer voltar a ter uma relação junto com a pessoa? Sim. Tem gente que não quer. Assim como tem gente que perdoa, quer voltar a ter uma relação com a pessoa, só que não consegue. Volta, mas não consegue. Porque eu perdoei e tal, mas aquele fato fica rondando a minha cabeça e eu não consigo mais ter confiança. Gostaria muito de voltar com ela e fazer diferente. Não queria perder a nossa história assim por bobeira minha. Para finalizar, a última vez que conversei com ela, ela falou que acordou diferente, que mudou, que não é mais a mesma. Acordou diferente. O que eu falei da chavinha que vira? É isso aqui. A chavinha que vira é como se a pessoa tivesse olhado uma... Sou eu estralando os dedos, criatura. Deixa de ser nervoso, Tobias. Vem cá. Nervoso. Então, ó. Mudou a chavinha. Ela teve uma visão panorâmica das coisas. O que eu falei lá atrás? É isso aqui, ó. Ela me falou que acordou diferente. Que mudou. Que não é mais a mesma. Isso me machucou demais. Me cortou o coração. É, meu bem. Sabe por que cortou o seu coração? Porque, na verdade, é a sua razão falando. Eita, porra. Ela agora acordou mesmo. Percebeu. Ela não vai ser mais aquela bobinha que tá sempre ali, que eu apronto, que eu falo. Entende? Não, mas eu tenho a atitude dela. Eu era legal com ela. É, mas era chato. Era chato. Uma guava. Devia ser meio grossinho. Poxa, passei um ano ao lado dela e ela acorda e fala isso como se fosse assim, simples. Mudei. E é assim mesmo, meu querido. A questão é um ano ao lado dela. Um ano ela percebendo tudo isso. Isso você não percebe, né? Ah, ela acorda e fala simples assim que mudou. Não, meu querido. Hoje é o resultado de todas essas ações durante um ano. Percebeu uma coisa aqui? Incomodou. Percebeu outra ali? Incomodou. Mas relevou. Incomodou. Relevou. Incomodou. Relevou. Incomodou. Relevou. Incomodou. Relevou. Até que incomodou e não relevou mais. Então não é assim. Acordei e tudo mudou. Tudo acaba. Não. É o resultado. É que agora eu acordei e consegui juntar todas essas pecinhas que estavam vindo. É tudo. Juntei tudo. O quebra-cabeça montou e eu consigo ter uma visão agora. Gostaria muito que você fizesse um vídeo sobre o meu caso. As pessoas mudam assim do nada? Olha lá. Coitado. Coitado. Oh, meu querido. Não é do nada, meu anjo. Hã? Não é do nada. Quanto tempo você trata ela desse jeito? E agora você acha que então do nada ela mudou? Ou na verdade é a junção de várias coisas durante todo esse um ano que culminaram agora. Então o que você está chamando de nada é nada mais é do que a somatória de várias outras coisas que foram acontecendo e que você achou que não. Como outras vezes acontecia ela relevava, vocês voltavam e ficava bem e você era chato e ela estava ali compreensiva. Então você achou que isso ia sempre acontecer assim. Que você poderia continuar com a sua grosseria, que você poderia continuar com a sua chatice, que você poderia continuar com as palavras duras que machucam, que ela ia continuar ali. E isso não é verdade. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. 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 E é claro, um forte abraço.